Vamos fazer uma oportunidade, vamos fazer uma oportunidade com o nosso povo Vamos jogar nós, pode deixar o nosso caso, é nosso caso Nós estamos lá dormindo aqui, cada vez que a gente conhece da nossa família Vamos fazer uma oportunidade, vamos fazer uma oportunidade com o nosso povo Não há de outro lado, não há de outro lado, não há de outro lado, nós vamos fazer outro Não, sem baixar a cabeça, quem está fora, modificativa, aquecimento direto Qualquer hora pode entrar, vamos, vamos essa coisa, que é nosso ojo Aqui em dois anos, a gente vai estar falando que é só vocês E a gente já tinha que fazer, já fizeram isso, é vocês Então, vamos começar aqui, a gente tem uma história muito comum, só depende de vocês, entendeu? Nunca se derrubou, estamos em casa, vamos fazer tudo, vamos ganhar um jogo aí Tem gente que vai conseguir, vamos conseguir muito, o que é que a gente ganhou aí, entendeu? Bora lá! A gente vai achar informações, a para as bem fortes, bem fortes, bem fortes Por que o pessoal não que vocês acham, de bem forte Vamos vamos! É nosso Deus, que está no céu, Deus está na sua mão Vem a nós, o nosso rei Vem a nós, o nosso rei Espere a fé da nossa vontade Assinado que é a profissão Para nós estarmos no Senhor Eu quero a nossa presença Assim que vamos na frente, o meu direito Não deixem que a Lidiação Parem, para o mal ou hein Para o padeira a pensar que nós podemos O mesmo que a gente vai ser louco Ele está no ação na cidade Ele está no fundo do nosso, Jesus Santo Amado e irmão de Deus Amado com altijdos pecadores A CIDADE NO BRASIL